Eu não consigo comentar os comentários, só consigo ver aqui. Sim. Só o chat, né? Mas eu abri uma aba do YouTube aqui para poder mandar mensagem também. Fica tranquilo, só tem mil pessoas. Tô brincando, tô brincando. Bom dia a todas e a todos. Para mais esse sábado leitivo aqui no IFAO. Espero que estejam todos bem, na medida do possível. E hoje teremos uma apresentação especial, um convidado especialíssimo, né? Hoje para a gente vai, para conversar com a gente sobre BDD, TDD, como a gente fazer isso funcionar. Desde a especificação até a entrega contínua. A ideia é que a gente tenha tempo para chegar lá. Está conversando aqui com a gente, Rashid Calazans. Rashid, falar um pouquinho dele, né? Meu amigo pessoal, tem um prazer de ser amigo desse cara aí, bacana. E aí, galera. Falar um pouquinho dele, Rashid é engenheiro de software com mais de sete anos de experiência. Já trabalhou em empresas aqui em Alagoas. Esse é alagoano. Tem pós-graduação em desenvolvimento de dispositivos móveis. Enfim, vasta experiência nessa área aí de engenharia de software. E hoje está trabalhando em uma empresa chamada Tidy. E ele é particularmente interessado em decisões de arquitetura. Para escalar aplicativos. Além de tudo isso, o rapaz ainda consegue ser evangelista de metodologias, como BDD e TDD, que são um dos nossos alvos, do nosso papo hoje, tá? Eu sou o host dessa manhã de hoje. Meu nome é Daniel Fireman. Sou professor do IFAO Arapiraca. Feliz por ter vocês aqui. Rashid, está contigo. Obrigado demais por ter aceitado o convite. Que é isso, pô. Primeiramente, bom dia, galera. Bom dia, Fireman. Bom dia, Angélica. Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser uma live bem tranquila, né? Não vai ser tão, acredito que pesada, nem só técnico. A gente vai rir muito aqui, acredito eu. Porque vai aparecer algumas novidades no meio do caminho aí. Pode compartilhar aqui minha tela, por favor. Rashid, rapidinho. Beleza. Esqueci de apresentar a Angélica aqui. Muito obrigado também por estar nos ajudando aqui, tá? Muito obrigado, Angélica. Perdão. Beleza, galera. Podem interromper a qualquer momento, tá? O Fireman vai ficar de olho nos comentários. E qualquer dúvida que surja no meio do caminho, pode interromper. Não tem problema nenhum. Hoje, o título aqui da live é ciclo de planejamento com TTD. Mas, na verdade, é do requisito até o deploy com BDD, né? Esse ciclo de planejamento é o que envolve tudo isso. É um ciclo que todo desenvolvedor vai aplicar no seu dia a dia para criar suas funcionalidades, para verificar as tasks que precisam ser feitas. E tudo isso é montagem de requisito, a análise do que foi passado para vocês e a implementação utilizando TDD, BDD e assim por diante. Aqui está um pouquinho sobre mim. O Fireman já comentou. Meu nome é Rashid Calazans. Eu posso dizer que eu sou viciado em testes fissurados em arquitetura de código, qualidade de código. Quem me conhece fala que eu sou bem evangelista nesse ponto. Quem quiser ver, eu tenho vários links, tá? Sobre conteúdos gratuitos. No YouTube tem um podcast com um co-host meu chamado Thiago Ramos, também alagoano, que é o Dois Deves Podcast. Tem conteúdo também no meu blog. Então, tem vários links lá. Se vocês quiserem dar uma olhada, é esse link aqui. Linktree.e.arashidicalazans. E meu Instagram. Beleza. A primeira coisa que eu posso perguntar para vocês são algumas dificuldades que eu passei muito no início da minha carreira e até hoje, às vezes, passo com algumas. E eu pergunto para vocês se vocês já passaram por algum problema do tipo prazo. Se você deu um prazo errado. Se te forçar a fazer em um prazo muito curto, uma funcionalidade que deveria ser muito maior. Quem nunca, né? Problemas com solicitações mal escritas ou pouca informação. O cara pede para fazer um cadastro de pessoas. Fala. Quero um cadastro de pessoas. E ele não passa mais nada de informação. E aí, você tem que começar a adivinhar, a fazer o que é que... Imaginar e adivinhar o que é que esse cadastro tem que conter, os dados obrigatórios, as validações que precisam, né? Então, pouca informação. Isso é muito comum nas empresas não passarem para a gente quando precisam fazer uma funcionalidade, um feature, uma expectativa, algo do gênero. E uma outra dificuldade que eu vejo muito, eu já passei muito, é... Pô, beleza. O cara me passa um ticket. Um ticket é a mesma coisa que uma task, tá? É uma tarefa a ser feita. E como é que eu inicio ela? Simplesmente eu vou ler e já ir para o código, que muita gente faz isso, né? Acaba lendo o que precisa ser feito ali, criar cadastro de pessoa. Beleza. Já vai direto para o código. Mas será que esse seria o melhor caminho, de fato? Outra dificuldade que eu vejo muito é aplicar testes na hora de implementar. Como é que eu devo aplicar? O que é que eu devo criar? Para essa funcionalidade de criar cadastro de pessoas, como é que eu vou criar os testes dela? Por onde eu começo, né? E somando tudo isso, quem nunca teve problema de entregar um resultado meia-boca que você sentiu que não estava satisfeito, que você poderia ter entregue melhor, né? Feito melhor, de uma forma melhor. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, se as testes estivessem melhores descritas, se você soubesse exatamente por onde começar nos testes, né? Então, essas são as dificuldades que, normalmente, eu vejo muito acontecendo para quem inicia, pessoas que já estão no tempo do mercado, inclusive. E eu vou trazer hoje um tipo de solução que todo desenvolvedor pode e deveria fazer no seu dia a dia de trabalho. Então, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, é se organizar. Desenvolvedor não é simplesmente botar a mão na massa, receber alguma coisa, já ir para o código, já tentar codificar alguma coisa. Na verdade, a primeira coisa que ele tem que fazer é se organizar. Ou seja, você vai pegar o que foi passado para você, vai interpretar aquilo lá, você vai entender o que está sendo solicitado, você vai utilizar a metodologia TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes, para te ajudar a evoluir o seu código, evoluir a funcionalidade, e hoje a gente vai aplicar muito isso, morre na massa. Fazendo esses três pontos, que é se organizar, descrever tudo o que você está, o que foi solicitado, fazer as interpretações textuais, as validações do que foi solicitado para depois implementar. e implementar com o TDD, o resultado final você vai entregar com muito mais qualidade. Beleza. Mas como eu posso fazer essas melhorias? Primeiro, a gente vai usar um ciclo de planejamento com o TDD, que é o que eu estava comentando anteriormente, e esse ciclo contém três passos. Primeiro passo... Desculpa, não é o primeiro passo ainda. E como eu comentei anteriormente, todo desenvolvedor, ele deveria realizar esses três passos, deveria fazer esse ciclo. E esse ciclo, ele vai servir sempre, independente do time de desenvolvimento, independente da linguagem que você vai utilizar, independente da empresa que você está, esses três passos, esses ciclos sempre vão ser repetidos, como está falando o próprio nome, ciclo de planejamento, e você vai conseguir aplicar ele em qualquer funcionalidade que você precise desenvolver. Então, aqui estão os três passos. O primeiro passo é perguntas e respostas, que já já a gente vai entrar mais no que seria isso. O segundo passo são as expectativas, tickets, testes, documentação, tudo é meio que um só, né? Na verdade, vai ser uma documentação maior, que vai ter todas as especificações, validações, o que é que aquela lógica, o que é que aquela regra de negócio deve funcionar e assim por diante. E o terceiro passo é a implementação. Então, o passo um, a gente tem já algumas perguntas-chave para fazer. Isso vai direcionar a gente a poder realizar a melhor entrada de entendimento do que foi passado. Já estruturou o que será necessário fazer? Ou seja, já mapeou mais ou menos o que você precisa ter no seu código, no seu projeto, como é que vai ser os pontos de entrada, se vai ser uma API, se não vai, se vai ser a parte de UI, se vai ser mobile. Quais camadas serão necessárias de desenvolver? É uma implementação de tela? É um consumo de API? É a criação de um novo endpoint de API? E a terceira pergunta seria, onde será preciso focar primeiro? A gente vai responder essas perguntas. Então, a primeira pergunta é sobre estruturação. Você já estruturou o que será necessário fazer? Sempre estruturar o que é necessário antes de botar a mão no código. Cria documentos auxiliares, fazendo as especificações, o detalhamento do que foi passado. O documento vai ajudar a analisar o que está sendo passado para você. E, de certa forma, ele também vai esclarecer, validar tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que está sendo pensado como requerimento para aquela funcionalidade. E ter um mapa do passo a passo do que irá realizar vai ajudar no seu processo de implementação, que é no passo 3. Boa, Giri. Um comentário. É que você acabou. Uma coisa muito, trazendo para o contexto do IFAO, uma coisa que a gente vê e que eu bato muito na tecla enquanto professor, e até dos demais alunos que eu oriento, é aquela... Está existindo hoje, queria que você comentasse um pouco sobre isso, que está existindo hoje uma ideia de que o fazer... É o que você falou, né? O fazer é importante demais. E aí eu noto que quando eu passo... Isso se traduz da seguinte forma. Eu passo uma atividade, por exemplo, eu vejo muita gente, muitos discentes, não são poucos, me fazendo diversas perguntas, por exemplo, que estavam na especificação que eu passei. Por quê? Não toma, não acha que é produtivo, acha que é perder tempo, sentar com calma, ler a especificação. E aí, aqui, pode ser especificação do exercício ou pode ser especificação do sol. Exato. Exato, exato. Aí eu queria... Como aquela história, né? Que quem está em casa, a galera não ouve, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você já está indo para as técnicas, é muito legal. Mas reforçasse mais a importância, em algum caso, se você pudesse mencionar, de alguma situação que você já viveu, de ter talvez perdido tempo, ou ter feito errado, porque no começo da carreira, a gente não para e dá a devida importância a essa coisa. Muito legal que você está... Essa mensagem aí. É exatamente isso, Faridman. No início da carreira, eu também só recebia o que precisava ser feito, não validava, não questionava, e só tentava ir na mão do código. O problema é que, como eu não tinha entendido, ou interpretado, ou validado aqueles dados que foram passados para mim, um exercício, o que for, eu fazia a parada, e quando ia entregar, falava, não, não era isso que eu queria. Eu precisava disso, disse, disso, faltou isso aqui. Sendo que aí, o que a gente às vezes falava como desenvolvedor? Pô, mas não estava tão detalhado, às vezes não estava tão explícito. Tudo bem. Nosso papel como desenvolvedor não é simplesmente codificar, é também interpretar o que vai ser feito. A gente precisa, para fazer um software de qualidade, a gente precisa interpretar todos os requisitos que estão sendo passados para a gente. Então, a gente tem que questionar, tem que interpretar o que está sendo feito, tem que validar com o cara, olha, bicho, é isso mesmo, porque eu percebi que está podendo, tem um caso que precisa acontecer dessa forma, dessa forma, e aqui você não mapeou. E aí o cara pode falar, poxa, isso é verdade, estava faltando, e sem isso aí, ia quebrar o sistema. Então, é preciso, é importante, todo desenvolvedor saber como interpretar e como expandir a funcionalidade, expandir no sentido de entender realmente o que é que ele, como é que ele vai ser inserido, o que é que isso vai influenciar no aplicativo em geral e como devem funcionar as coisas. E isso a gente só vai aprendendo na lapada, assim, com o decorrer dos anos, a gente acaba não fazendo muito isso no início, mas vai evitar, é preciso fazer, e evita essas perguntas que você comentou, de a galera fazer. É só ler a expectativa, e se não tiver clara, pergunta, questiona. é necessário para a gente fazer um desenvolvimento de qualidade. Deu para responder, Farinho? Não, beleza, obrigado. Não viram, não viram, né? Senhoras e senhores aí. É isso aí. A segunda pergunta é, ah, beleza, eu tenho um aplicativo para ser feito, mas qual é a camada que eu preciso desenvolver? Então, isso aqui já faz parte desses questionamentos, que eu acabei de falar e que o Farinho comentou. Qual é a camada que você vai desenvolver? Independente de qual for a camada, das camadas, é do tipo, é API? Você vai desenvolver uma API? Você vai consumir uma API? Você vai fazer só a parte da UI? Você só vai fazer um HTML de um sistema web? Você vai fazer só o core da parada, que é o back-end lá do aplicativo, do serviço? É bom você já saber identificar esse tipo de camada para poder você iniciar corretamente. Então, independente de qual camada for, também inicie sempre priorizando pelo topo, ou seja, pelo resultado final. Como assim, resultado final? Beleza, se eu vou fazer uma API, a API precisa criar uma pessoa, eu preciso passar os dados de uma pessoa e o resultado final é que uma pessoa seja criada com sucesso e retorne esses dados criados. Então, o pelo topo é, eu sei que eu preciso passar dados e sei que preciso pegar esses dados que foram criados com sucesso. Se não foi com sucesso, tem que me retornar uma mensagem de erro. Então, são essas variações do resultado final. Eu começar pelo topo, sabendo o que eu preciso entregar de volta, tanto no ponto de entrada, que é que eu preciso receber, quanto no ponto de saída, que seria entregar de volta para quem está consumindo essa API. Beleza? Realize o ciclo de desenvolvimento para cada camada. Se você é full stack, se você vai ter que desenvolver todas as camadas, não tem problema. Separa por camada o que você precisa fazer e vai fazendo esse ciclo que a gente vai mostrar aqui para cada camada. Se é para consumir uma API, faz esse ciclo para consumir uma API. Se for para criar uma API, faz esse ciclo para criar uma API. Foque no objetivo final. terceira, peraí, que agora é o passo um, terceira pergunta, exatamente. Um comentáriozinho, Rashid. Pode falar, pode falar. Nada, pode ficar. Pode parar a qualquer momento. Tem problema, não. De novo, vou fazer um gancho para o pessoal que está custando gestão e qualidade de software comigo. A gente teve uma aula recente sobre pull request e eu acho que casa muito com isso que você está dizendo porque o ciclo que o Rashid muito bem está se referindo aí, pessoal, por cada camada pode se mapear em um ou mais pull request por si. Com certeza. Então, usando essa, seguindo essa metodologia, esse grande jeitão de organizar o pensamento e o código casa muito bem com o que a gente está vendo. e o que é uma prática muito boa que é tentar evitar resistir a tentação de mandar um pull request só alterando todas as camadas de software. Perfeito. Esse ciclo aí casa muito com o que a gente viu em GQSO recentemente, na aula passada sobre pull requests. Então, de repente, pode ser um pull request por camada se a mudança for simples ou até mais de um pull request por camada. Agora, tentar resistir a tentação de ter um pull request por várias camadas. E ainda posso falar mais um pouco. Tenta evitar pull request que tenha mais do que 20 arquivos, 30 arquivos para revisar. Perfeito. 30 arquivos já é muito grande. Obrigado. Revisão de código... Revisão de código, pô, é tipo, você vai ler, você vai ter que interpretar aquilo que está sendo passado por mesmo jeito. Então, se você tem 100, 200 arquivos, vai demorar dias para o cara revisar decentemente ou o cara simplesmente vai passar o olho e diz que está ok, mas na verdade ele não validou quase nada. Então, é importante ter essa separação e esse cuidado mesmo no pull request. concordo contigo. O Ronald, Emmanuel, aqui fez uma pergunta. Ele está... Ele quer saber se seria legal fazer vários pull requests por camada. O que você diz aí para a gente? Cara, tudo vai depender do contexto que você está fazendo. Porque, por exemplo, uma camada, vamos dizer que é uma camada de API. Sendo que, quando você vai começar a desenvolver, essa API, você precisa fazer muitos processos. essa funcionalidade acaba sendo muito grande. Então, você pode separar por... Mesmo que seja camada de API, você pode separar vários pull requests por contexto. Contexto só da parte do endpoint com o caso de uso dele. Um contexto só do gerenciamento do banco que ele vai fazer envios depois que cria no banco ele faz envios de e-mail ou de outras coisas. Aí pode criar outro PR. Tudo vai depender de quão grande o seu código vai ficar. e isso você consegue analisar do jeito que a gente vai apresentar hoje. Você consegue analisar o quão grande vai ficar porque você vai fazendo em passos de bebê. A gente vai desenvolvendo devagarinho e aí você vai tendo a noção disso. Pode falar. Eu costumo falar... Eu costumo pensar com relação a isso. Acho que é massa. Você vai mostrar a gente melhor como quebrar. Eu fico até... Já te falei que eu estou bem feliz em aprender um pouco mais sobre isso. Mas uma ideia, Ronaldinho, pensa que o pull request em si ele tem que fazer sentido sozinho. Perfeito. Então imagina o mínimo que uma pessoa que está revisando vai ler que faça sentido. Quanto menor o pull request desde que faça sentido. Melhor por quê? é isso aí complementando o que o Rashid falou. Por quê? Primeiro, aumenta a velocidade dos ciclos de revisão e aumenta a chance do pull request, do código ser consolidado no repositório principal mais rápido. Perfeito. Número um. Segundo ponto. como a pessoa que está revisando está focada em uma área relativamente pequena do software ou em uma área que talvez seja um pouco grande porém é tudo muito relacionado, a pessoa vai conseguir ter uma qualidade de revisão melhor. Ou seja, o feedback que ela vai conseguir dar para você é melhor. Então, não só ela vai conseguir dar um feedback melhor que é mais rápido. perfeito. Então, pensa que ela tem que fazer, tem que ser conciso, coeso, aquele bloco que está sendo enviado ou como a gente está chamando em GQSO, aquela versão, aquele conjunto de modificações que está sendo enviado, aquela pequena versão do software. Porém, tem que fazer sentido. Perfeito. Um exemplo real até, Farmer, eu esqueci o nome do... Como é o nome dele? Farmer. Ronald? Ronald de Manoel. Ronald de Manoel. Desculpa, Ronald. Então, o exemplo real é do tipo, eu preciso fazer uma feature que não tem nem estrutura de banco de dados, não tem estrutura dos modelos dentro do código e fora isso, eu vou precisar criar endpoints, vou precisar criar serviços para esses caras. O que é que eu gosto de fazer? Eu separo em dois PRs pelo menos. Um da estruturação, então é, eu adicionando as migrações para criar as tabelas, adicionando o esqueleto dos modelos, às vezes, para já ter objetos para trabalhar, algum teste mínimo de relacionamento que precise e o setup estrutural ali que precisa ser feito. Terminou, crio o pull request e eu vou abrir um outro pull request baseado nesse cara porque eu preciso usar as coisas dele e começo a desenvolver a partir dali. se eu ver que ainda vai ficar muito grande, eu posso tentar separar em contextos menores que façam sentido, como o Farin me comentou, e crie um PR menor. Então, eu sempre tento, eu tento visar PRs curtos, como o Farin me falou, faz total sentido. São PRs que vão ser mais fáceis, mais fáceis e mais rápidos a revisão, você vai conseguir fazer o deploy mais fácil e mais rápido, tudo bem que nesse caso vai depender se você vai querer que essa parte da estrutura suba primeiro para a produção, mas de qualquer forma ele já pode ter feito o deploy para um ambiente de desenvolvimento, um stage da vida. Mas isso é importante mesmo. Valeu. É, nós. Beleza. A terceira pergunta é onde será preciso focar primeiro nessa parte do primeiro passo de perguntas e respostas. Foque na funcionalidade. Foque, evite planejar toda uma arquitetura que vai ser utilizada. Como assim? Não tente pensar que essa funcionalidade vai ter casos de uso XYZ que vai consumir três, quatro outros serviços que vão ser criados, que vão ter handlers específicos para fazer consumo diferente. Não pensa nisso. Começa devagar, mas pensa na funcionalidade final. Foque no objetivo final, como eu comentei antes, do tipo, se você sabe que precisa ter o ponto de entrada, passar os parâmetros para criar uma pessoa e o ponto de saída é o resultado dessa pessoa criada, foque nisso. Esse meio termo aqui que é todo o seu desenvolvimento, o TDD vai te ajudar a moldar devagar e vai ajudar a descobrir quais camadas você precisa adicionar, que tipo de arquitetura você vai adicionar e assim por diante. Então, foque na entrega do que precisa ser realizado. Beleza? Esse foi o passo 1. O passo 2 é sobre expectativas, tasks, os tickets, a documentação que a gente estava comentando. Extraia sempre o máximo de informações que você conseguir do que foi passado. Se o cara te mandou uma funcionalidade com uma frase, daquela frase destrinche tudo que você precisa. Pergunte, velho, por que só tem essa frase? Porque, como é que deve funcionar de fato? Quais são as validações que precisam acontecer? O que é que é obrigatório ter? Então, vá questionando e com esses questionamentos e essas informações que você vai adquirindo, não deixe na sua cabeça. A pior coisa que você pode fazer, qualquer desenvolvedor fazer, é somente pegar as informações e deixar na sua cabeça. Sempre anote em algum lugar um bloco de notas, um mapa mental, qualquer tipo de documento auxiliar baseado nessas informações. Um texto, algo, escreva, escreva, isso é importante, porque sua mente sempre prega peças, acaba lembrando agora, mas se daqui a uma semana você ainda está trabalhando nessa funcionalidade, com certeza vai ter coisas que você esqueceu ali, com certeza vai ter validações, pedacinhos de funcionalidades lógicas de negócios que você vai ter esquecido. E como eu comentei de uma frase, o cara te passa uma frase como spec, as specs podem vir bem estruturadas ou não. Pode vir apenas uma frase, pode vir um textão com o maior detalhe do mundo e isso é bom. Agora, mesmo que venha com muitos detalhes, valide tudo isso, veja se é tudo necessário, se não tem coisa demais, se não tem coisa que pode, que não faz sentido para aquela funcionalidade no momento. Então, você sempre precisa validar, sempre precisa interpretar o que está sendo passado para você. Tranquilo até agora? Beleza. Beleza. Pode falar. Não, não, estou respondendo, pode mandar ver, está ótimo. Beleza. O Tiago Gazaroli comentou aqui que também está concordando, que é importante. Massa, massa. Passo 2, criar documentação auxiliar. Como é que eu, Rashid, gosto de fazer? Eu utilizo muito mapa mental para documentar as minhas coisas. Sendo que eu não uso exatamente mapa mental como o conceito do mapa mental é, que é você colocar palavras-chave, colocar símbolos e tentar fazer conexões. Eu utilizo um pouco dessa forma, mas eu acabo destrinchando um pouquinho mais sobre tudo que eu estou recebendo. Então, às vezes, eu coloco um texto, eu coloco muita foto. A gente vai fazer um mapa mental daqui a pouco para uma funcionalidade. Então, a gente vai ter que mapear de alguma forma o passo a passo que vai ser feito, o que a gente vai utilizar, a estrutura que vai ser feita no sentido mínimo uma estrutura mínima. Se é uma API, beleza. Como é que vai ser o path desse endpoint? Quais são os parâmetros desse cara? Como é que tem que fazer o retorno desse cara? Perceba que são estruturas mínimas, mas estruturas pensadas para o resultado final. Não é estruturas de como é que vai ser implementado tudo aquilo lá. Beleza? Então, adicione nesse mapa mental, nesse documento auxiliar, toda essa extração feita, todas essas informações que você está está criando, está conseguindo. Beleza. Mapa mental. Fariman, eu quero um exemplo de spec agora. Eu ia fazer aqui um spec de inspeções e tal, mas eu gostaria que você me trouxesse uma funcionalidade que você já trabalha aí com a galera e que dá para a gente aproveitar aqui. Beleza, beleza. é importante a gente dizer uma coisa, acho que parte dessa palestra foi planejada, desse bate-bola, desse bate-papo foi planejado e outra parte não foi. É verdade. E os erros, pequenos erros são esperados, mas pelo menos a diversão vai ser garantida. E eu não falei que ia ter surpresa, galera, não sei se vocês estão percebendo, mas aqui no canto inferior esquerdo tem um Ruby, um íconezinho e logo no início tinha o Ruby. Sendo que a gente vai tentar fazer o seguinte, essa expectativa que o Fariman vai me passar, a gente vai montar junto, vai fazer as expectativas utilizando o mapa mental e em vez de ser Ruby, eu nunca programei em Go, então a gente vai programar em Go, utilizando esse ciclo de planejamento. Topa, Fariman? Vamos lá, vamos lá. Essa é uma parte que não foi previamente codificada, não foi ensaiada, mas vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente puder. Então, Rachid, minha sugestão é que a gente volte, a gente se volte, melhor dizendo, para o que a gente está vendo na disciplina de gestão e qualidade de software. Beleza, está aqui o mapa mental já. Lá na disciplina, o software alvo da disciplina é a gente fazer uma API, tá? E essa API, então, primeira coisa, deixando bem claro, a ideia não é que ela tenha, a gente não precisa fazer a parte visual, a parte de interação visual dessa API, é uma, desculpa, dessa calculadora, é apenas a API, é apenas como se, é prover a funcionalidade para outros softwares, né, ou para outros invocando via HTTP, já é? Então, é uma API calculadora, tá? e aí eu queria que a gente implementasse uma funcionalidade, particular uma funcionalidade que a gente já conheceu na disciplina, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada, beleza. A gente vai implementar uma API que, eu queria que a gente gostaria de propor que a gente implementasse uma API que, quando recebesse um valor, retornasse a raiz quadrada desse valor. o protocolo que a gente vai se basear é HTTP, desculpa, é, perdão, é HTTP mesmo, só para simplificar as coisas. Certo, então, a especificação é quando receber um valor, receber a raiz quadrada desse valor, então, teoricamente, a gente quer fazer uma API, então, a gente quer criar endpoint para calcular a raiz quadrada de algum número. Faz sentido? Faz. Beleza, então, o que você me passou foi isso aqui e eu acabei extraindo para um texto só, criar endpoint. Beleza. O Ronald sugeriu aqui que a gente fizesse, ele está achando que foi combinado, aí está pedindo para a gente mudar o percurso e pediu para a gente fazer a potência ao invés da raiz quadrada. Então, você que disse, vamos acatar aí essa... Tranquilo, por mim, você, 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 sabe muito mais matemática que eu e todas as validações aí você vai me ajudar a fazer. Vamos lá, então. Espera aí, então, não é raiz quadrada, é receber a potência do valor, não é isso? É, mas vai ter um número e a gente vai calcular o número elevado a outro número. cria um endpoint para calcular a potência de algum número. Beleza, tudo bem. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, vamos colocar aqui, endpoint, o endpoint, ele vai ter o request dele, parâmetros obrigatórios. E quais seriam eles, Farimi? No caso, é o número que precisa da potência e a potência ou a gente vai trabalhar com a potência fixa? E aí, Ronald, o que você acha? Vamos, vamos, a plateia aí pode, pode, interagir, com certeza, pode, pode. Então, estão falando que está pequeno, tu pode aumentar um pouquinho mais o tamanho da ordem? Melhorou? Então, quais são os parâmetros? Ou melhor dizendo, vamos ser mais específicos na pergunta, a gente, a gente trabalha com a potência fixa? Isso, aí já é um questionamento, aí já, já. É uma pergunta, eu gosto, eu gosto da ideia da gente ter X elevado a Y, dois parâmetros. Ok, ok, então. Mas eu e o Ronald concordou. Pessoal, além do Ronald, quem quiser participar sugerindo aí, a coisa está sendo criada agora, viu? É live, live. Potência, então vai ser potência variável, né? É, a base, como o Ronald falou, tem o expoente, A elevado a X, ou a base, o expoente. Número e o expoente, é isso? É, isso. Beleza. Tá, aí, percebam o seguinte, pessoal, eu não sei como é que a API de vocês, que a gente está criando agora, vai funcionar, então eu preciso questionar, lembra que eu falei isso, né? Minho primeiro questionamento, esse expoente aqui, Fari, ele vai poder receber números negativos? ou só positivos? Não, sim, podem receber números negativos. Vai poder receber números negativos também? Sim. Beleza. Tem que ser só números, então, não é isso? Se for alguma letra, carátex especial, ele vai acabar falhando, não é isso? Correto. É um possível? Então, peraí, deixa eu colocar um outro tópico aqui, chamado cenários. cenários. E no meu cenário, eu tenho o de sucesso e eu tenho cenários de falha. Podem ter vários, tá? Então, no meu cenário aqui do sucesso, quando eu passo um expoente, um expoente e um número válido, válidos, expoente negativo, ele tem que ter alguma regra de negócio a mais ou ele vai funcionar do mesmo jeito? Na hora do cálculo. É a mesma coisa. Mesma coisa, beleza. Então, ele retorna o valor final calculado. Quais são os contextos de falha, cenários de falha que você vê, Fadmin? O primeiro que é, pelo menos o primeiro que eu vi aqui, que eu já perguntei, é quando eu passo expoente ou número sem ser como caracteres... qualquer coisa não numérica, né? Como qualquer valor não numérico. Ele teria que retornar, talvez, um by request e uma missão que faz sentido? É, um by request outro cenário de falha. falha, eu vejo um cenário de falha não passar a base ou não passar o número, você está chamando de número. São dois cenários de falha. Ou seja, os dois parâmetros são obrigatórios. base, hein? Isso, base, é. Base legal. E uma... Ó, pessoal, outra coisa que é importante. Eu chamei número. No meu código, deveria ser número ou deveria ser base? É importante ter um domínio de linguagem aqui. se matematicamente o nome é melhor ser chamado de base, troque tudo por base. Então, sempre coloquem um domínio de linguagem, ou seja... Peraí, que caiu a câmera. Ai, filho. Beleza. Estão me vendo aí? Sim. Está tranquilo, né? Beleza. Então, é importante... Agora, acho que precisa compartilhar a tela de novo, por algum motivo. Certo. Vamos estar compartilhando a tela. Acho que agora foi, né? Foi, acho que foi. Beleza, foi mal, galera. Simplesmente, meu celular caiu aqui. Faz parte, vamos embora. Beleza, então, quando não passar a base ou o expoente, retorna a mesma coisa, né? Mensagem de erro ou... Retorna o código ou o bar de coste. Beleza. Aqui eu vou separar em dois, porque aqui podem ser realmente dois contextos, quando não passa a base e quando não passa... São dois casos diferentes, dois casos de uso diferentes. elementos. Tem mais algum outro, Fari, que você vê? Não, acho que a gente já tem um começo aí, já dá, se a medida, como está criando agora, né? Se eu lembrar de alguma coisa, você lembrar ou... a plateia lembrar, a gente coloca, mas acho que a gente já tem um começo para... Tem um ponto de partida aí. Perfeito. Então, aqui, pessoal, se vocês perceberem, eu simplesmente fui jogando as ideias, eu não segui nenhuma regra no mapa mental, mas aí, depois que eu fui pegando as ideias, eu vou tentando deixar um pouquinho mais bonito, formatando, para que a nossa mente veja as cores, veja os pontos e consiga lembrar e consiga fazer as conexões das informações de um modo mais fácil, tá? Então, por exemplo, aqui é criar um endpoint para calcular a exponência de uma, de alguma base. Então, eu posso remover esse cara aqui. A gente já sabe que vai ter um endpoint. Esse endpoint, ele vai ter um request, que são parâmetros obrigatórios. E os parâmetros obrigatórios vão ser uma base, que ele vai ter que ser um integer. Não, pode ser um float. Pode ser um float. Perfeito, perfeito. Pronto, aí aqui já pode, já me trouxe o questionamento. E o endpoint também. A gente pode ter o caso, por exemplo, 1.5 levado a 2.3. Perfeito. Então, aqui já me traz outro questionamento. E se eu passar um float, ponto ou vírgula? Perfeito. E aí? E aí? O que você acha? O que a gente faz? A gente está especificando, não é? Exatamente. Está descobrindo agora o que a gente precisa fazer. Vamos. Bom, o que eu posso imaginar, assim, se é ponto ou vírgula, a gente pode simplesmente fazer sempre uma transformação e não deixar quebrar. E sempre retornar no padrão universal, que aí seria o ponto. então, se eu recebo ponto ou vírgula, independente, ele sempre vai retornar com o ponto. Faz sentido, Fariman? A gente pode fazer um trabalho disso, né? Então, quando a base ou expoente recebe decimal com vírgula, retorna o valor final calculado com com o separador separador universal o ponto. Beleza. Universal. Então, o outro contexto é quando eu recebo o decimal com o ponto separador o retorno tem que ser o mesmo, retorno o valor final calculado com o separador universal. Então, aqui a gente já tem bastante coisa para fazer, né? Galera, vocês querem adicionar mais alguma coisa, alguma validação que a gente não tenha enxergado, algum outro ponto que a gente não tenha mapeado ainda? só esperar um pouquinho para ver se a galera responde. Acho que se lembrarem de alguma coisa vão falando, acho que vamos... Beleza. Bom, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. A spec a gente já tem, então, a próxima parte, a etapa 3 é a implementação, né? Então, na implementação a gente vai ficar no resultado final, que no resultado final da nossa spec, a gente já sabe o que é, eu passo uma base, passo um expoente, ele tem que calcular, o endpoint calcula a potência daquele cara e retorna o valor calculado. Se a gente já sabe o resultado final, então, a gente vai começar a utilizar o TDD, a gente vai iniciar pelo topo, ou seja, iniciar a criação do endpoint com os parâmetros de requisição e com os parâmetros de requisição e a resposta, que a gente já tem noção do que é, a gente já sabe qual é o endpoint. Uma coisa que a gente faltou fazer, Farme, foi, como é que seria o endpoint, né? Talvez seria barra potência, barra base, barra expoente, algo assim, ou você vê de uma outra forma? Isso faltou, a gente já tem uma noção de como deveria. Tá beleza pra mim. Tá bom assim? Beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente vai iniciar pelo topo, a gente vai iniciar sem pensar muito na estrutura frente, como é que deve ser feito os cálculos, a gente vai descobrindo ao decorrer do processo, a gente vai fazer em passos de BB. Como assim, passos de BB? Se a gente não tem nenhuma implementação, a gente coloca a expectativa do teste e no crescimento dele para fazer o teste passar, a gente pode até adicionar valores estáticos para fazer ele passar e depois ir implementando com calma. Beleza? Eu não falei ainda de TDD, então eu só vou dar um overview básico aqui do TDD para depois a gente começar na implementação. Pode ser, Farmer? Pode ser, galera? Pode sim. Beleza. Então, TDD, o que é isso? Desculpa aí, antes de começar, mais uma vez, agoniado para a gente meter a mão no código. E o que a gente está, uma das coisas que a gente está pensando, exatamente tentando mostrar, a hora de que a gente tem que ir com calma, tem que refletir. Óbvio que isso aqui é um exemplo, né? E a gente está indo, talvez até, devagar demais, acho que não, inclusive, mas com a prática vai ficando mais rápido. Mas a ideia é essa, que a gente vai, o Rachid, por exemplo, mostrou que a gente não tinha pensado no endpoint, que é fundamental. E é um erro comum. É, exatamente. A gente prosseguir sem acordar, sem ter um acordo de qual é a API, qual é a descrição, o descritor da API. Não só o descritor, mas quais são os parâmetros obrigatórios, como é que ele tem que responder. A gente já sabe que nada de falha é uma mensagem de erro, mas um status quo de lá, de Birmingham Quest. Então, assim, a gente não está indo muito lento. A parte da expectativa que a gente foi no Magmap, foi batir pronta. A gente foi discutindo na hora, foi a ideia do Ronald, e a gente foi desenvolvendo ela para saber o que precisa, no mínimo, fazer. É isso. Então, se aparecer... Lembrando que nome é um dos maiores problemas de computação. Então, a gente tem sempre que dar a devida atenção a nome, né? Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Então, assim, terminou a expectativa, a gente tirou o máximo de proveito das informações. Beleza, a gente pode ir mão na massa. Eu só estou agora, vou falar um pouco do que é TDD, tá? Para a gente ir na mão no código, ir mão na massa, mas utilizando a metodologia do TDD. Beleza? Ou seja, testes primeiro. Em vez de você já tentar criar o cálculo da potência lá e já mandar o retorno, tudo sem teste. É isso que a gente vai... Esse ciclo de planejamento, ele ensina, tá? Então, beleza. TDD, o que é isso, né? É uma sigla que chama Test Drive Development, ou seja, desenvolvimento orientado a teste. Ou seja, a gente cria os testes primeiro e depois a gente vai criando o nosso código principal. Nesse caso, criar o cálculo da potência. Tranquilo? Ele é um processo de desenvolvimento de software. Ele começou na década de 90 com um cara chamado Kent Beck. Essa ideia do Kent Beck foi... Como é que surgiu, né? Ele teve a ideia de automatizar testes manuais. Na época que ele pensou em TDD, existia muito teste manual e era muito repetitivo. E toda vez que subiu uma funcionalidade nova, por exemplo, às vezes a galera não testava o manual todos os cenários possíveis. E ele falou, pô, tem que ter uma maneira de automatizar isso. Então, ele começou a pensar nessa metodologia e ele aplicou a primeira biblioteca do TDD na linguagem de Smalltalk. Eu nunca mexi Smalltalk na vida. Não sei se o Farmer já tocou nele. Mas foi a primeira linguagem que ele começou a utilizar o TDD. Ele criou uma biblioteca de testes para isso. Beleza. TDD é apenas uma prática de teste e design de código. Como assim, né? Toda vez que você vai criar os seus testes, ele vai te ajudar a desenhar como o seu código tem que ficar, como a arquitetura que ele pode ser aplicada, como é que são as camadas que ele pode adicionar. Então, o TDD vai te ajudar nessa evolução. O TDD, ele tem um ciclo e eu comentei sobre os passos de bebê, né? Para Baby Steps, que é uma premissa fundamental do TDD. O ciclo do TDD é você escrever o teste primeiro e o teste tem que falhar porque não tem nada implementado. Depois, você vai fazer um mínimo de implementação. É aí onde entra o passo de bebê. Lembra que eu comentei que você pode, inclusive, fazer implementações estáticas só para fazer o teste passar e depois ir evoluindo. Então, é esse ciclo. Criei um teste que falhou, fiz uma mini alteração, fez o teste passar, faz o refactor, faz a refatoração, melhora o meu código, tira o código estático, adiciona o código mais correto e vai fazendo esse ciclo. Depois que o teste passou, você simplesmente não acabou. Quando o seu teste passa e você terminou de implementar, é aí que você pode começar a pensar a melhorar o seu código, melhorar, refatorar ele. Mais ainda, pô, qual é a camada que faz sentido isso estar? Eu preciso criar um serviço para isso? Eu preciso adicionar um caso de uso? Eu preciso criar algum outro tipo de camada? Como é que deve funcionar? E você vai começar a pensar nessas extrações, nessas extrações de responsabilidades únicas, de regras de negócio, já com os seus testes todos cobertos. E isso é uma vantagem muito grande. Então, só citando algumas de outras vantagens do TDD é o projeto vai ficar coberto por uma suite de testes automatizadas toda vez que você fizer um deploy, toda vez que você for adicionar uma feature nova, você vai saber se essa feature nova está interferindo em alguma outra funcionalidade, simplesmente rodando os testes do seu projeto, porque ele já vai estar coberto. Você vai começar a ganhar mais confiança para alterar o código. Então, se você precisa começar a extrair de uma forma mais robusta, você não precisa ter medo, porque se você começou a extração e o teste quebrou, você sabe exatamente onde foi que você errou e você vai voltar e ajustar. Então, você sempre vai ter o teste para te garantir aquele backupzinho, backup no sentido de pô, beleza, se eu errei fazendo essa extração, só volta, faz ele passar de novo e tenta extrair de uma outra forma para que o teste continue passando. Então, ele sempre vai estar ali dizendo que está tudo certo no seu código. Pode falar. Uma adenda aí nessa parte da confiança, eu acho que a gente vive num momento de querer ganhar muita velocidade, como a gente já vem falando antes, e muitas vezes a gente confunde ou a gente se atrapalha tomando a decisão mais curta agora, sem pensar no que isso representa para o médio prazo. Mas eu acho que a confiança tem essa confiança que você mencionou, ela tem um valor muito grande, principalmente na diminuição da ansiedade. Quando a gente vai fazer modificações naquele código. Aí você pensa, mas Daniel, a forma, quer dizer que, mas eu não fico ansioso para mudar. E aí eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu estou vendo muita gente nas minhas turmas, a coisa começa a ficar mais complicada, pessoal, quando você está desenvolvendo um software que, por um ano, por dois anos, se você se focar nos softwares que a gente faz para disciplina, realmente você não vai entender a razão de se usar TDD, pelo menos não todas as razões. Mas você tem que tentar fazer o exercício de se imaginar desenvolvendo o mesmo software por um ano. e aquele códigozinho lá que você não pega há seis meses, você não faz a menor ideia do que ele é. Isso é verdade. Não precisa nem esperar seis meses. Se você for pegar o mesmo código duas semanas depois, você vai ter que reler seu código. E o seu código tem que estar bem escrito, bem claro, para você conseguir ler e entender de primeira. O teste acaba ajudando isso também, porque o teste vai descrever toda a funcionalidade. Mas é bem isso, é exatamente isso. valeu. Então, o TDD vai te trazer constantemente uma melhora de design do seu código. Porque, para mim, como desenvolvedor hoje, eu não faço código para mim, eu faço código para os outros. Porque, na maior parte do tempo, a gente lê códigos do que escreve códigos. Então, a gente sempre interpreta o código que está lendo lá. Se você deixa um código muito legível, muito claro, isso vai facilitar muito a sua manutenção a longo prazo, como o Faro realmente estava comentando. Se você mantém um código muito tempo, um projeto muito tempo, é importante você ter o teste descobrindo, é importante você ter um código bem claro, um código bem coiso. Então, é importante você fazer essa melhora constante do design do seu código. E também, evita muito retrabalho. Quem nunca já fez toda uma parada, como eu até comentei no início, eu fazia a parada da funcionalidade sem fazer especificações, chegava na entrega e falou não, não era isso. Ainda faltou isso, isso e isso. E às vezes, o que o cara falava que faltava, eu tinha que apagar o código todo e refazer do zero. Então, isso já é um puta retrabalho. Outra coisa que o TBB traz é, ele vai te ajudar a ganhar muito tempo no médio e longo prazo. Por evitar retrabalho, por você estar fazendo um design de código mais coeso, mais claro, mais simples, ter uma cobertura mais, 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 uma cobertura boa no seu código, tudo isso vai ajudar a manter códigos muito longos. Por isso que eu falo muito médio e longo prazo. E o Faramay comentou também, você começa a enxergar mais as vantagens e sentir essas necessidades dos testes depois de um projeto já lançado em produção e tendo que manter ele por mais tempo. Falando bem rápido aqui, testes, quais são os tipos que existem? Unitários, o que é unitário, ele vai testar uma lógica, um método, um pedaço de código. Integração, ele vai testar vários componentes juntos, ele vai testar lógicas, métodos, dependências, contextos maiores. Pensando em camadas, você vai deixar permitir que o cara faça a requisição HTTP e vá acessando todas as camadas até o banco e voltar. Isso tudo é integração, ele vai estar integrando todo o seu sistema. Unitário, não necessariamente. Se você precisa mocar alguma coisa, se você precisa testar só um pedaço do código, você faz unitariamente. Ele não vai precisar validar ou executar realmente todas essas dependências. E aí, a gente pode até depois falar um pouco mais sobre unitário e integração, mas hoje, inclusive, a gente vai focar em testes de integração. Então, aqui, seria a mão na massa, seria o projeto em RAIS, que eu estava até comentando, mas hoje, a gente vai aprender do zero também, que eu não mexo em gol. Eu só fiz um dojo há 20 anos, 20 anos não, mas há muitos anos atrás, para brincar no gol, mas eu não lembro de nada. Então, agora que tu entra, Fário, vamos criar um projeto aí em gol com a especificação. Deixa eu só passar o spec aqui para você, deixa eu fazer um esporte aqui, do PNG, o PDF, vou te mandar pelo Telegram, beleza? API, não é API, peraí, que aqui eu coloquei que estava raiz quadrada, peraí, não é raiz quadrada, é potência. Vamos salvar aqui e fazer um esporte. vocês estão me ouvindo? Eu não estou te ouvindo não, viu, Fábio? Beleza, não, estamos ouvindo bem. Beleza. Estou controlando os nervos aqui. Beleza. Vou te mandar pelo Telegram. Está joia. Chegou aí? Chegou. Vou baixar aqui e... Pode até compartilhar a tela aí. Galera, e depois a gente volta para cá para o pessoal dar uma fechada no tópico. mas agora a terceira parte o ciclo são três passos a gente já fez a expectativa a gente o segundo passo a gente já sabe quais são as camadas e as perguntas que a gente vai desenvolver que é o primeiro passo que é o passo é um endpoint vai fazer uma aquisição HTTP uma outra coisa que a gente não definiu Fireman qual vai ser o método do HTTP é post get vai ser o que eu acredito que é um get mesmo mas a gente podia ter colocado isso na documentação segundo passo foi pegar essas informações a spec que o Daniel trouxe e desenvolver elas foi o que a gente fez com o mapa mental e o terceiro passo do ciclo é a implementação que a gente vai fazer agora com o TDD baseado em toda a expectativa que a gente criou lá e aí vou salvar aqui mas tá salvando os caras são sagazes né Fireman fala não isso aí foi essa raiz quadrada aí foi safadeza de vocês vamos fazer de potência exatamente gostei gostei é isso aí galera bota o fogão então pessoal copiei agora o o tô conseguindo ver a minha tela já tô aumentar um pouquinho o mapa mental o zoom deu certo acho que acho que tá ok aí tá massa agora não sei como é que faz o zoom alto pronto 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 é esse aqui é o VS Code né pessoal a ideia que a gente vai usar pra desenvolver maioria dos alunos já estão acostumados espero que vários de vocês na plateia e aí hoje aí tem um outro outra coisa interessante né Rashid vai tentar adaptar o que a gente pensou foi ele vai tentar adaptar a forma de desenvolvimento agora a gente vai tentar desenvolver pelo menos a maior parte disso que tá que tá que a gente só tem meia hora né e Rashid ainda vai dar os fechamentos vai fazer os fechamentos mas acho que dá tempo tá e a ideia é que a gente é implemente a maior parte e vá é tenta fazer pelo menos a integração contínua e aí depois o próximo passo seria a entrega contínua tá então como começando né começar do zero a primeira coisa que a gente tem que começar quando vai pensar em um projeto em Go e aí Rashid não tá acostumado com isso é a gente iniciar o módulo tá eu criei um o diretório tá vazio né como vocês podem ver é aqui na esquerda então vamos criar um pronto feito segunda coisa o mínimo que a gente pode fazer né aí sou eu sou eu aprendendo o que Rashid acabou de me ensinar né professor vá me dizendo se eu tô certo aqui eu vou falar antes de fazer vamos nessa vamos nessa tá errado então como a gente tem que focar na funcionalidade né imagino perfeito a gente tem que fazer é o main subir o servidor fazendo nada na verdade eu já criaria o teste seria o o o resultado final né o resultado final a gente já pode tentar aplicar pro teste certo o teste todo a gente talvez nem precise do main a gente vai vai fazer toda a parte de então vamos lá de lógica de endpoints com com arquivo Beleza Beleza qual é tranquilo vai lá eu pergunto pra você né a gente abrindo o spec aí a gente acaba vendo alguns cenários né de sucesso e falha e aqui quando o título da live inclusive é BDD e TDD né então eu acabei nem explicando exatamente o que é BDD mas BDD é são é o Behavior Driven Design você vai desenvolver baseado nos comportamentos e os comportamentos dessa funcionalidade estão descritos nos cenários que a gente fez junto então quais são os cenários primeiro de sucesso é quando eu passo um expediente um expoente e uma base válida ele tem que retornar o valor calculado então pensando nessa história o BDD a gente tem que criar essas histórias que façam sentido e uma sequência para que o teste rode a gente já pode pegar esse primeiro cenário de sucesso e tentar escrever no próprio código basicamente é copiar e colar o que a gente mapeou né que a gente acabou mapeando de um jeito que fique mais simples para fazer então qual é o resultado o resultado final eu falei em a gente focar no resultado final o resultado final nesse caso do sucesso é retornar um valor final calculado e ponto e qual é o cenário dele qual é o contexto quando o contexto mais simples é quando eu passo um expoente em uma base válida então a gente pode escrever isso no teste beleza então vamos começar e aí em Go permite a gente um outro nome né que a gente chamar de sucesso não é isso a gente pode ter um teste para sucesso e um teste em testes específicos para falhas beleza beleza e aí como a ideia é que a gente invoque né que a gente chame a API em Go a gente tem uma biblioteca para fazer isso que chama HTTP teste né que permite a gente primeiro tem duas formas de fazer na realidade né a gente pode subir o servidor em si e aí realizar um teste subindo o servidor ou a gente pode realizar a checagem do comportamento chamando o handler porém checando a resposta sem precisar invocar o servidor vamos começar dessa forma mais leve vamos chamar assim que não precisa subir o servidor né então a gente vai chamar um GET como foi dito né eu ainda começaria diferente vamos começar pelo resultado final já criaria minha expectativa final e depois ir evoluindo fazendo essas criações então já colocaria o ACERT aí eu não sei como é que é em Go certo não beleza beleza tá vendo aí jóia existe uma biblioteca o próprio código ele vai te informar o que é que precisa depois qual é o próximo passo de certa forma beleza então vamos lá aqui o compilador vai falhar mas o que a gente quer é fazer um ACERT ponto isso um pouco melhor dizendo 200 resposta ponto status quo beleza beleza é uma é um é um é o final né que eu vejo e agora vamos fazer compilar primeiro então pra gente fazer compilar a gente precisa primeiro criar se rodar o teste ele não vai ele não vai falhar não ele não ele não ele falha a compilação perfeito mas aí na compilação ele já provavelmente deve dizer o que é que o que é que tá faltando né ele não vai nem rodar o teste né se a gente fazer um um teste por exemplo vai falhar ele não roda ele informa o que que tá faltando nessa falha aqui não né não ele forma sim é porque eu não consigo interpretar go get não importa né do acerto beleza e aí fizer um go test undefined esse é o esse é o babystep que eu tava falando não importa se ele vai rodar o teste ou não mas ele vai dizer pra gente o que que tá faltando sacou primeiro a gente não foi a gente esperava a gente sabia que tinha que dar algum erro referente ao resp porque não foi criada essa variável sendo que ele já deu um outro erro antes da biblioteca que não tinha instalado aí beleza a gente supri a necessidade desse erro e roda de novo aí vê qual é a próxima falha que ele dá join então agora esse é o babystep beleza tranquilo aí agora pra suprir essa necessidade da biblioteca a gente tem que fazer duas coisas a gente precisa criar um recorder que vai ser passado como parâmetro pro handler http é e ele vai gravar vai salvar vai salvar no estado interno valores que foram inscritos status code etc etc beleza e aí a gente tem o Ronald tá pedindo pra aumentar um pouco o tamanho da fonte já fiz já deu uma aumentada pronto agora a gente tem uma compilação tá voltamos a ter o código compilando então roda o teste e vê o que o teste dá faltou fazer isso aqui agora então passou ok passou beleza sendo que se a gente lê esse teste ele tem teste potência handler sucesso a gente pode continuar escrevendo o nome do método o primeiro caso o primeiro cenário pra gente poder tratar exatamente aquele caso certinho então talvez aquele quando passa os dados válidos retorna o número calculado a gente pode escrever isso na própria camada do o nome da função mesmo seria esse primeiro isso e aí é daí o próprio nome da função a gente pode escrever não tem problema não aí colocaria um deadline sucesso um deadline sim entendi entendi que você tá querendo join é quando quando passa um expoente é uma base válida expoente base válida retorna são vários casos de sucesso né então vamos usar uma coisa que eu eu gosto em gol que são os sub-testes sub-casos de teste então a gente vai ter diferente base válidos o Thiago tá perguntando esse seria um tipo de teste geral na verdade esse teste que a gente tá fazendo agora é apenas o primeiro cenário o primeiro caso de sucesso pra nosso endpoint a gente nem chegou a desenvolver o endpoint os parâmetros então a gente tá fazendo devagar montando a história montando a descrita do nosso teste então ele é um teste focado pra um cenário de sucesso ele não é exatamente um teste geral tá beleza então era isso e aqui se a gente rodar pessoal a gente vai ver que no final das contas cadê deixa eu terminar aqui e rodar um teste e nos vê que ele mostra os testes que foram executados olha como fica pessoal fica teste potência render sucesso barra subcaso massa massa beleza beleza então até agora a gente tá ok né o que a gente precisa fazer agora é a outra expectativa a gente tinha duas a do status 200 e a outra que é o resultado final calculado isso exatamente e aí pra gente pegar o resultado final calculado a gente tem que fazer primeiro o acert mesmo deixa o teste quebrar falando que falta ah entendi mas só que a gente despregar não sei entendi mas só que a gente de toda forma é começar escrevendo o acert exato começando a escrever o resultado final a expectativa final então vamos lá então isso aqui tem que ser 2 vou botar 4 vamos certo no caso de 2 elevado a 2 certo 2 elevado a 2 tá então a gente precisa de uma variável chamada resultado perfeito tá quebrado né perfeito não foi declarada a variável resultado se rodar o teste ele vai falar inclusive essa declaração tá faltando essa linha aqui já é o resultado da compilação esse nome que tá em cima entendeu mas a gente pode rodar o teste aqui apareceu aqui ó linha exercente and find resultado já é então rodamos bem steps né qual é o próximo passo uma coisa uma coisa que a gente pode fazer é botou mas aí eu já já falo já falo beleza faz o teste passar perfeito estático como a gente falou sobre estático aí eu pergunto no endpoint o resultado deveria ser um string ou deveria ser um decimal ou um inteiro dependendo porque aqui a gente tá fazendo o acerto de um string 4 não é isso é só que como é uma chamada em gol qualquer chamada web retorna um conjunto de bytes perfeito então a gente a gente que decide tudo bem beleza tá no fio então 4.0 a gente converte byte para string a gente decide se quiser pode ser a gente pode fazer assim também pronto perfeito melhor seria 4.0 também não 4.0 aí quando a gente roda o teste perfeito agora só é o status agora vamos ver o próximo passo se eu entendi bem o que o professor falou é a gente extrair o resultado do do que foi gravado aqui lembre-se que a gente ainda nem chamou o reino perfeito perfeito então vamos extrair o resultado do que foi gravado aqui vai ser primeiro a gente tem que ter o intermediário que é o corpo assim vai ficar mais fácil então a gente vai chamar aí o ponto vamos ler o corpo da resposta beleza perfeito e aí lendo o corpo da resposta agora a gente consegue converter esse corpo para string para para o float perdão a gente faz a conversão o Thiago está perguntando aqui Rashid em features mais extensas eu tenho percebido que meus testes não estão sendo tão eficientes quanto gostaria acredito que devo migrar para testes unitários para cada camada do código ou tem outra sugestão olha Thiago não primeiro a gente tem que identificar o que seria esse tão eficiente testes rápidos testes muito demorados dependendo disso você pode melhorar setups e fazer mesclas não precisa deixar tudo integração mas as camadas mais importantes você pode deixar integração mesmo que seja mais lento e outras camadas do seu código você pode substituir para unitário tá o que o que o ferramenta está fazendo é muito importante lembra que a gente começou a implementação sendo que a gente começou com ele estático e fez passar então a gente já sabe que aquela expectativa deveria ser daquele jeito e aí depois que passou ele está substituindo o código estático pelo código dinâmico entre aspas que é o código que vai ser pego do resultado final do HTTP o responsa do HTTP e o código tem que continuar passando também em teoria isso uma dúvida você acha que a gente deve adicionar essa checagem aqui agora não né não agora não porque nesse caso aí é o de sucesso então teoricamente não é para não funcionar então beleza pronto está aqui então agora a gente está fazendo a a gente tem um resultado que é extraído do corpo da resposta perfeito então quando a gente rodar agora falhou esperava 4 retornou 0 e aí está um passo muito importante você escreveu o seu código e o seu código está escrito de uma maneira correta porque ele está retornando ele está retornando 0 ele não está quebrando em interpretação é porque em Go ele vai ele vai quebrar no erro de copulação mas em Ruby por exemplo ele mesmo que você tenha escrito algo errado um método definido errado ou passagem de parâmetro errada ele só vai ele só vai pegar na hora da execução então aqui você sabe que está escrevendo correto só realmente precisa implementar agora mais uma vez o ciclo do TDD o código principal que aí seria o handler retornar um valor e esse valor pode ser estático inicialmente aí primeiro a gente pode adicionar o handler aí no teste para depois criar a classe porque ele vai falar olha essa classe esse módulo aqui de Go não existe o que você está tentando executar certo beleza Rael Vieira pode falar não o que eu ia dizer é que para vamos lá fazer a pergunta primeiro e depois a gente Rael Vieira perguntou só na minha lista de presença que depois que aparece minha sala que é de eletrônica aparece de informática aí é contigo Parian aí eu vou deixar para o Augusto responder beleza vou passar passo a repasse eu passei vamos e aí vamos criar o handler né então o handler pessoal já que vamos começar criando aqui não vai não vai precisar nem criar classe tá achei vai ser mais simples que isso perfeito perfeito então o handler chamar de potência handler ele precisa ter uma assinatura bem definida tá opa fiz alguma coisa errada aqui então ele precisa receber sponsor writer e ele precisa receber o request tá criado o handler perfeito aí vamos chamar potência handler no código ok ok e aí para chamar potência handler a gente de toda forma vai precisar criar uma requisição então dê um passo aqui deixa eu ver a variável rodar perfeito pode ficar quebrado porque a gente não tem uma requisição criada então a gente vai precisar criar uma variável requisição beleza é deixa eu vamos new request aí vou começar com mais do vazio né perfeito do vazio mais simples que tem perfeito perfeito exatamente big steps big steps tá aí tá compilando o código chamei o potência handler tá sendo chamado passando a requisição mais leve que a gente tem aqui né e passando o coletor da resposta que é esse w essa variável w quando eu rolo tá ele tá dizendo que a gente não pode passar a url não pode ser null então vamos passar uma a url já pode ser o que a gente tinha definido inclusive na expectativa isso exatamente então vamos chamar teste aqui ok vamos chamar potência e aí beleza dois dois não é isso inicialmente a gente nem precisa passar isso quando a gente for a gente precisa ainda criar o setup disso mas a gente tem que fazer o teste passar ainda então teoricamente a gente não o caso de teste não dois elevado a dois perfeito você já tá criando o setup certo tranquilo beleza beleza aí o método é get é get ok falhou por quê porque o potência renderer não tem implementação beleza temos mais um baby step exato já é pra gente fazer a potência não necessariamente a gente tem que fazer o teste passar então pode pode retornar algo estático como a gente vamos retornar algo estático vamos retornar algo estático então vai ser vamos nessa vamos escrever no corpo da mensagem exatamente 4.0 esse método que ele tá fazendo escreva no corpo da mensagem 4.0 do response writer beleza faz sentido entendi ele abstrai o corpo da resposta como se fosse um escritor é uma é uma interface que permite qualquer coisa ser escrita ele abstrai interessante acho legal então agora pessoal se a gente rodar passou tem que passar ótimo excelente exatamente o que a gente queria se a gente analisar agora o teste o que que tá faltando de setup ou de implementação de setup no teste tá faltando alguma coisa vamos ver a gente disse que tem que passar parâmetros válidos a gente passou 2 e 2 é válido a gente tem que pegar o resultado com a potência calculada então a gente sabe que a potência de 2 elevado a 2 tem que ser 4 e o assert já tá 4 e o resultado e o teste tá passando isso aqui tá certo é o get tá certo também é o get também então no nosso teste a gente já tem toda a cobertura tudo tá funcionando correto o último passo realmente é fazer a implementação final do cálculo que aí é o que tá estático até agora exatamente então vamos lá a primeira coisa que a gente vai ter aí você quer que a gente dê o passo completo já já vamos fazer uma primeira implementação mais simples que a gente pode assumindo que tudo vai dar certo depois a gente mas é exatamente essa porque o nosso teste só tá cobrindo o caso certinho então a gente tem que implementar só o que tá correto quando a gente criar o contexto de falha a gente começa a pensar nas variações também e evolui o código pra isso já que vai ter uma cobertura dos outros testes prontas entende então a gente não precisa se preocupar com tudo agora só com os pedacinhos pequenos tá bom e assumir que vai dar tudo certo e assumir que vai dar tudo certo a primeira coisa que a gente vai fazer eu resolvi não me preocupar muito em usar frameworks acho que tô usando só a parte bem crua mesmo e não é tão complicado vocês vão ver a primeira coisa que a gente precisa fazer é é quebrar pegar o path e quebrar e saber se tem extraído os parâmetros beleza beleza uma forma simples de fazer isso é quebrando pela barra então a gente tem é parte da url e aí como a gente vai assumir que tudo deu certo tá a gente vai fazer a gente tem a base como sendo vamos converter em parte como sendo partes 2 64 então peguei a base agora eu vou pegar o expoente que é o final dessa dessa coisa toda que é parte 3 beleza bem pessoal eu vou pegar o resultado que é ou base expoente eu não vou implementar né a biblioteca matemática eu acho que a gente tem que usar com certeza e agora eu vou escrever formatado para float tá resultado pronto é a implementação uma implementação simples é desse dessa funcionalidade beleza perfeito perfeito vamos rodar o teste Thiago está falando se for possível Farman depois disponibiliza esse código para a gente vai estar disponibilizado viu Thiago beleza então passou pessoal perfeito precisa implementar alguma coisa mais agora não a gente pode aplicar se tudo foi implementado para esse cenário 1 a gente vai pegar o próximo cenário que a gente descreveu e aplicar no teste e aplicar como teste e é o segundo cenário pode ser o da base com vírgula se o separador se o a base ou exponencial for com o separador de vírgula ele tem que retornar o cálculo correto e com o separador ponto jóia então esse aqui então eu vou botar exponencial base válido certo e aqui não aqui está inteiros talvez né então vou criar um outro caso de teste perfeito perfeito exatamente tá e aí permite a gente entrar numa coisa bem legal em Go que é testes orientados a tabela onde a gente consegue especificar assim sabe vou fazer aqui só para mostrar uma funcionalidade da linguagem de forma bem rápida porque a gente já tem como é sair para o final tá mas a ideia é a seguinte como que vai variar são os que vai variar é a URL que a gente vai passar como parâmetro né Rachid isso vai variar e a expectativa de resultado beleza a gente pode querer fazer o caso 2 elevado a 3 vai perfeito então a gente pode criar em Go permite que a gente crie isso é uma coisa um pouco mais avançada mas talvez a Rachid não conheça e aí eu quero mostrar o potencial da linguagem para ele então a gente vai ter testes casos pronto vou chamar de casos e aí casos vão ser um conjunto uma lista e descritores que vão nomear o caso vão ser URLs que vão definir os casos e vão ser expectativas que são floats beleza beleza e aí eu já posso em Go já permite que eu inicialize esse negócio aqui então vou ter a URL essa daqui certo vou ter perdão o caso é esse aqui vou ter a URL que é essa daqui e vou ter a resposta 4.0 beleza é perfeitamente válido em Go e não é não é um estrangeirismo é uma coisa idiomática então agora o teste fica sendo isso aqui né enquanto caso dentro de casos tem um subteste beleza perfeito e uma coisa extremamente importante você tá refatorando o seu teste tá melhorando o seu código de teste depois do teste pronto você não tá tentando quebrar a cabeça do que é necessário os parâmetros que vão variar logo no início você tá pensando nisso depois do seu teste criado e isso é muito importante então faz o teste feio faz o teste passar depois pense em melhorar depois que tiver com ele passando uma linha expectativa né já que a gente tá falando em português tá recordando em português então deixa uma linha expectativa bacana viu muito bacana massa feliz gostei gostei só pra confirmar vamos rodar sim é claro aí agora o teste vai ser agora eu vou botar porque quando ele passa tudo ele não mostra os casos né então vou rodar um go test menos v go test menos v aqui só pra mostrar os casos beleza ó passou potência handler exponência base válidos inteiros perfeito então agora vamos pro caso vamos adicionar mais um caso de teste perfeito a gente vem aqui é agora a gente quer vamos botar base float ou os dois float vamos botar base float vamos dar um passe cada vez bora bora base float aí vai ser vamos botar aí já que a gente tem duas variâncias é base float com base float e pro ponto pronto beleza perfeito então aqui ó viu pessoal botei 3.0 elevado ao quadrado vai dar 9.0 beleza é faltou alguma coisa aqui faltou aqui foi mal só fiz adicionar o caso vamos rodar de novo beleza e ó passou lindo lindo demais vamos adicionar outro caso uma coisa só que agora eu vou botar esse aqui e o 2.0 então vai ser perfeito perfeito então eu vou reduzir só pra ficar uma tela curta passou excelente excelente a gente teste e vê que passou tá vendo aqui ó ele mostra o nome bem bonitinho do teste e isso esse nome bonitinho essa história é o BDD que a gente tava comentando a gente lê os testes de uma forma descrita de uma forma de uma história que todo mundo consiga entender não só quem é desenvolvedor e isso é importante então aqui eu já sei que eu tô testando uma potência de sucesso quando as bases são válidas e inteiros acabou agora o último né que é expoente base e e expoente toda base expoente float ponto então vai ser 3.0 2.0 beleza aqui ó passou então cobrimos agora vamos quebrar né vamos pra vírgula então vamos quebrar na primeira no mais simples possível exato e é assim né e a definição que a gente trouxe era beleza mesmo que seja vírgula ele tem que ser universal então tem que retornar um decimal com ponto então o resultado tem que ser o mesmo exato 9.0 então em teoria quando a gente roda a gente espera que ele fale e aí a parte interessante explicando um pouquinho do comportamento em gol como tinha vírgula e ele tentou aqui no nosso na nossa implementação ele tentou pegar a base converter pra float e tinha uma vírgula ele não conseguiu e aí como a gente não tá tratando esse caso de erro porque a gente só tá pensando em sucesso o retorno padrão é zero então é o comportamento da biblioteca da biblioteca padrão então agora que a gente tem o teste falhando né professor agora a gente vai consertar a implementação exatamente o teste não tem nada que alterar o teste já tá pronto então o que a gente tem que mudar agora é a implementação pra suprir o caso que tá pedindo então vamos fazer uma implementação simples que é 15 ponto depois vírgula e o que você tá dizendo de implementações simples é exatamente isso pensa no mais simples mesmo que pareça feio mesmo que seja feio mesmo que fique grande o mais simples possível faça depois que tudo estiver passando pense em melhorar porque aí você vai refatorar com uma confiança maior do que você com os seus testes te garantindo se vão se vai continuar ok ou não o que você tá alterando peraí que tá faltando eu acho que eu me passei alguma coisa aqui ah ah sim tá faltando quantidade de não acho que tem um outro né é precioso pronto pronto agora vamos rodar o teste de novo né pessoal perfeito perfeito ah não deixa eu rodar aqui não terminar porque mostra e passou todos os testes passaram perfeito vamos pra o próximo Tiago tá falando aqui um erro comum que eu fiz muito é querer depois editar o teste para o código passar e não ao contrário é exatamente Tiago na verdade o ideal é que você coloque o seu teste de acordo com o que você já espera e depois evoluir o seu código principal para fazer passar você adaptar fazer essas adaptações beleza enquanto vocês falavam eu já adicionei o caso de teste o exponencial o expoente vírgula quando a gente rodar a gente espera que ele fale falhou tá vendo falhou e o erro foi aquele mesmo né que a gente já esperava e aí mudou o action essa é a parte legal por causa do zero né levou o número a zero o resultado é um qualquer número elevado a zero o resultado é um quando dá erro ele agora é zero então vamos fazer a mesma coisa aqui pessoal vamos seguir a mesma lógica então a gente vai ter um expoente str e vai dar copiar a escolha aqui olá três vamos ter um expoente str aqui pronto vamos rodar o teste e tudo passando perfeito todos os cenários que a gente pensou de sucesso estão sendo qualificados então tá faltando só um tudo completo tá faltando só um que é quando os dois forem vivos ao mesmo tempo só para o completo sim sim pronto perfeito perfeito temos um caso completo completo BDD o que eu achei massa assim muito legal achei que foi um grande aprendizado para mim que já conhecia TDD porém não tinha tanto não tinha tanto não tinha muito pouco conhecimento de BDD é essa mistura né porque muita gente acredita que eles são antagônicos ou não podem ser usados juntos verdade isso é meio que uma uma prática é um mito um mito esquisito talvez pela pela ideia que a pessoa que criou o BDD né tentou ser ser um contraponto mas na realidade as coisas não precisam ser usadas em separado o que eu gosto o que eu gosto de falar é que BDD é uma extensão apenas é só é o TDD você vai continuar criando seus testes primeiro porém você vai focar nos comportamentos descrever eles ponto é isso eu pela hora eu acho que acho que tá ok acho que a gente pode parar por aqui mesmo e fazer a integração contínua agora isso aí eu ia até pensando nisso aí se vale a pena a gente dar espaço se a gente acaba faz agora a gente começa a ir pro final agora por causa da hora eu acho que dá pra ir dá pra ir pro final porque a gente acabou de fazer um ciclo várias vezes inclusive a gente fez primeiro o dia inteiro e depois começou o ciclo de melhorar o teste melhorar os contextos para as outras necessidades do float com ponto e com vírgula pro dia de falha vai ser a mesma coisa a gente vai criar um outro teste no caso seria um teste potencial handler falha e a gente vai criar um cenário de falha que a gente já tem mapeado já sabe como deve funcionar e fazer o teste passar e você vai ter que mexer depois no código principal mas não tem problema porque toda vez que você mexer no código principal roda os testes os de sucesso tem que estar passando apenas o de falha o de sucesso de falha que vai ser a sua evolutiva até fazer ele passar então esse ciclo é repetido é constantemente é o mesmo processo e lembre e perceba o seguinte tudo que a gente fez agora já foi tudo mapeado antes a gente não perdeu tempo pensando em como como deve ser os contextos ou como deve funcionar o retorno das coisas a gente já já pensou nisso já validou tudo antes o nome do endpoint os parâmetros dele e assim por diante exato e aí entendendo esse modelo a gente queria mostrar a integração continua funcionando mas entendendo esse modelo é botar no GitHub ativar um GitHub Action no repositório pessoal que eu vou estar publicando no máximo até segunda ou terça-feira vai ter essa Action lá para vocês se quiserem fazer um fork experimentarem com integração contínua terminar a implementação com integração contínua mas eu acho que a gente já já está indo bastante a hora já a gente acabou se empolgando e foi bom surgir muitas dúvidas mas eu gostei muito da interação obrigado aí pessoal e aí eu acho que eu posso sempre ser acho que a gente pode ir se encaminhando para o final e aí eu passo a palavra de volta para você para fazer suas considerações e eu estou muito feliz inclusive feliz de ter mostrado o Table Driven Test de Go que é uma coisa que a gente parece que é orgulho cara eu gostei muito simplifica muito a questão dos casos gostei demais deixa eu compartilhar a minha tela então aqui pode ser pode já está né beleza então só para finalizar o que é que a gente teve até agora o resultado final de acordo com o que foi solicitado pelo menos nos casos de sucesso a gente já tem cobertura de código com os testes de integração a gente não amou nada a gente deixou ritar tudo então a gente fez todas as camadas ali se integrarem e eu pergunto para vocês a implementação acabou supondo que os testes só fossem aqueles cenários ainda faltam os de falha mas eu falo para você que não porque agora é hora de você começar a refatorar mesmo tipo fez fez todo o seu código principal funcionar ok todos os testes estão cobrindo então qual é a melhor forma de ele estar esse código tem responsabilidade única ele deveria estar chamando outro serviço ele deveria fazer renderizações diferentes talvez e aí você vai analisar isso vai ver qual é qual é o padrão de arquitetura que o seu projeto usa se não tiver um você vai pensar em um para criar nesse momento depois de todo o código feito depois de todos os seus testes com cobertura então a arquitetura como eu comentei é necessário para o seu projeto você vai pensar se vai precisar adicionar caso de uso serviço presentes repositórios e assim por diante e aqui fica mais uma mais é one more thing como eu já escutei muito na vida curtiu saber sobre testes sobre o que a gente estava fazendo sobre esse ciclo de planejamento usando TDD e IBDD se você tiver mais interesse em aprender aprender mais saber o que testar como testar e quando testar que faz parte desse ciclo que a gente fez hoje eu tenho um livro eu escrevi um livro ele é digital e o nome dele é o que como quando testar para evitar retrabalho e perda de tempo ele está gratuito é só você baixar nesse link aqui rachidicalazans.com barra livro e aí você vai conseguir baixar e ver esse fluxo esse ciclo de desenvolvimento com alguns outros detalhes e ele está sendo aplicado não em Go mas em Ruby mas vocês viram o que é interessante mostrar é que esse ciclo ele funciona como eu tinha dito no início para qualquer time para qualquer linguagem para qualquer abordagem esse ciclo é o mesmo para tudo e um outro um outro detalhe interessante galera eu tenho um curso online que eu eu tinha aberto vagas no início do ano que se chama testes na veia se vocês quiserem dar uma olhada mais está aqui testesnaveia.com eu vou abrir o site já já e esse esse curso ele ainda não está aberto ainda não abriram novas turmas então lá se você quiser achar interessante quiser ter um newsletter acompanhar a próxima turma que vai abrir você pode colocar o e-mail lá deixa eu só mostrar e aí já vou aproveitando a deixa aí de repente a gente nem pensou nisso mas de repente vamos tentar ver uma uma promoção aí uma coisa para os alunos do IFAO vamos para a gente discutir aí um desconto um valor promocional para os alunos do IFAO aí já fazendo o jabá do nosso lado aqui também né pode ser então eu não sei se todo aluno é obrigatoriamente é obrigado a ter um e-mail do IFAO porque aí eu conseguiria filtrar depois o e-mail dessa galera é né pessoal com o e-mail institucional tá é porque isso né para ganhar para ganhar esse desconto que a gente pode pensar só quando o curso abrir ele não está aberto ainda mas se você quiser saber mais sobre o curso tá aqui deixa eu só passar um um overview rápido né ele é totalmente online um zoomzinho por favor um zoom por favor beleza o material tá disponível 24 horas por dia ele tá todo online vai ter quando o curso é aberto existem as lives semanais para tirar dúvidas para interagir com vocês para fazer algumas resoluções de exercício que no curso tem existe uma comunidade exclusiva no slack também são mais de 18 horas de curso com abordagem bem didática então aqui tem alguma galera que fez vocês podem ler depois algum depoimento o e-mail como eu comentei né se vocês quiserem se manter informados mais quando abrir o curso e tal digitem aqui o e-mail então aqui tá os módulos explicando o que é cada um como o que é que tem em cada módulo o que é que eu explico quantas horas são e tal e o que eu gostaria de falar é o seguinte primeiramente eu gostaria de agradecer muito o convite do Feynman para ministrar essa mini aula aqui no canal do Ifahorapiraca e poder passar um pouco desse conhecimento sobre um dos assuntos que me ajudou a mudar a minha vida profissionalmente de certa forma né que foram os testes de software com os testes eu acabei aumentando a qualidade do meu código eu entregava o que precisava ser feito de uma forma mais rápida mais segura além de prevenir ter que ficar refazendo muito dos meus códigos como a gente viu aqui e comentou bastante sobre isso né desde o início da minha carreira não foi nada fácil porque sempre foi muito escasso conteúdo sobre testes como aplicar testes até hoje eu acho que aulas mais densas não tem tanto assim né então quando eu comecei a estudar sobre testes não foi fácil mas quando eu comecei a ver os resultados dos meus estudos eu vi que os meus códigos estavam muito mais estruturados estavam melhores e que eu estava no caminho certo então hoje eu posso dizer não sei se vocês já notaram mas que eu sou um viciado em testes na metodologia TDD BDD aplicar baby steps certinho aplicar da melhor forma possível então eu aplico isso diariamente no meu trabalho em qualquer projeto que eu consiga participar se você quer dar um passo além e quer se aprofundar mais sobre testes e aqui está todo o módulo que eu estava comentando os tipos de testes mãos na massa para testes de integração unitário está bem denso está bem está bem completo esse curso então se você tem tem interesse é aqui eu ainda não sei exatamente quando eu vou abrir a turma talvez mês que vem mas eu ainda não sei exatamente a nova turma do testes na veia nele você vai aprender tudo isso aqui comigo mesmo como eu comentei existem as aulas semanais também as lives para a tiração de dúvidas exercícios e as vagas são limitadas tá galera porque eu não quero quantidade eu quero qualidade então para mim é importante eu pegar os alunos que eu vou que vai entrar no curso como houve logo no início de janeiro e eu consegui sentar com eles consegui sentar com vocês e explicar tudo melhor nas lives explicar tudo tintim por tintim sempre ter um acompanhamento com qualidade então por isso que as vagas são limitadas então se você tiver interesse em saber mais digita aqui o e-mail para você não deixar de ficar de fora já para entrar na lista de espera e aí como o Fari mencionou a gente pode ver um pacote para a galera do ISFAL então esse e-mail aqui que você for digitar coloca o e-mail institucional para eu poder conseguir fazer a separação tá então é isso e aí eu pergunto se tem alguma dúvida para a gente responder sobre a aula sobre o curso sobre o livro o que vocês quiserem fiquem à vontade em tirar uma dúvida e muito obrigado viu Fari minha Angélica galera do ISFAL foi um prazer Roshida a gente pode parar de compartilhar a tela deixa beleza enfim eu terminar também gostaria de agradecer muito ao Roshida né como vocês viram a coisa não foi completamente planejada vocês viram que eu patinei bastante nos primeiros ciclos o que foi bom reativou para quem não sabe acho que algumas pessoas não sabem no começo da minha carreira por dois anos e alguns meses eu era eu fui engenheiro de software em teste então trabalhei exclusivamente com testes então esse é um ponto de conexão grande meio de Roshida aí a gente bate muita troca muita bola com relação a essa área com relação a teste geral então sempre um prazer e vocês tiveram oportunidade agora pessoal de assistir uma aula aqui no no canal do Ifá Arapiraca de uma pessoa que se debruçou escreveu um livro a respeito tem um curso então assim mostra que não é é uma pessoa que refletiu muito praticou muito são mais de sete anos de experiência então queria reforçar a qualidade né didática muito obrigado Rachida pelo seu tempo e muito obrigado a todos que ficaram até agora mesmo a gente tendo atrasado indo pra quase duas horas de papo Angélica desculpa aí peço desculpa por meio por Rachida pra gente ter falado muito rápido às vezes mas muito obrigado por essa tradução aí ao vivo que é dificílimo verdade bom valeu pessoal valeu foi um prazer em mim na raiva estar com vocês hoje espero que eu veja vocês no podcast em outras lives e se quiserem entrar em contato pra bater um papo também fica à vontade é só entrar beleza obrigado pessoal valeu Farmer valeu